Olá Combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserva. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá Combatentes, com a chegada do final de ano, nós estamos fazendo uma série de retrospectiva das três forças. No vídeo passado falamos da retrospectiva do Exército Brasileiro, nesse trataremos da Marinha do Brasil. No próximo vídeo falaremos da retrospectiva da Força Aérea Brasileira em 2021. Bora lá! O ano de 2021 para a Marinha do Brasil começou com o anúncio das novas aquisições do subprograma ProAdSumos do Corpo de Fuzileiros Navais. Foram 90 novos caminhões Unimog 500 QT, com as entregas já iniciadas. A Marinha também assinou um acordo com o governo americano para a aquisição de 12 veículos blindados leve sobre roda 4x4, JLTV, com as entregas previstas para começar em 2022. O programa ProSub teve que enfrentar vários atrasos no cronograma de entrega, em razão do contingenciamento do orçamento. A campanha de lançamento de torpedos e mísseis do submarino S-41 Riachuelo, que estava previsto para acontecer no mês de dezembro de 2021, acabou não acontecendo. E a Marinha não divulgou novas datas para isso acontecer. Com isso, o submarino Riachuelo, que iria ser comissionado no final de 2021, teve essa data adiada. O risco de descompasso nos trabalhos em Itaguaí levou a ICN à despensa de pessoal, com a consequente redução do ritmo de trabalho. Em relação à questão nuclear, o LabGene, reator nuclear de teste de solo, avançou em sua montagem em 2021, com a entrega de componentes essenciais para o seu funcionamento. A Marinha do Brasil criou o órgão responsável pela regulação e licenciamento de componentes nucleares. Cabe a essa agência aprovar a operação e a alienação do primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro. A primeira licença parcial foi concedida no final de 2021 para o submarino Álvaro Alberto. No setor operacional da frota, tivemos a desativação da veterana fragata F-46 Greenhalgh, que deixou a nossa Marinha ainda mais desprovida de meios operacionais de escoltas. E por falar em escoltas, o consórcio Águas Azuis, formados pela Embraer Defesa e Segurança e a ThyssenKrupp, assinaram o primeiro contrato de construção de equipamentos que farão parte da primeira fragata da Crestamandaré. Os componentes são a propulsão e a casa de máquinas. Os barcos-patrulha Maracanã e Mangaratiba, cuja construção for retomada por decisão judicial, estão em fase bem adiantadas. Devem entrar em operação em 2022 e o outro em 2023. A Marinha também teve a entrega de algumas aeronaves que foram modernizadas, incluindo dois AF-1 Falcon e também helicóptero AH-11B Wilde Lynx. Foi realizada a entrega do primeiro AH-15B, helicóptero que vem armado com mísseis Exxon-7 e equipado com um sofisticado conjunto de sensores. Nesse ano de 2021, a Marinha iniciou as negociações para a aquisição do Vant Scan Eagle. Para a Marinha, aquisição desse Vant Sarp Scan Eagle será importante para a renovação de recursos navais e a integração operacional do treinômio navio, aeronave e Vant. Para tanto, a Marinha realizou treinamentos com 16 militares do primeiro esquadrão de aeronave remotamente pilotada. O curso foi concluído em novembro com a formação técnica de pilotos e equipe de manutenção do sistema Scan Eagle. O curso foi realizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, pela empresa Boeing. Na área de pesquisa científica, na Antártica, a Marinha receberá importante reforço. O estaleiro Jurong Aracruz irá construir o navio de apoio Antártico para a Marinha do Brasil. A entrega deverá acontecer em meados de 2025. Muito bem amigos, como disse no vídeo passado, posso ter esquecido algumas informações importantes nesse vídeo. Se isso aconteceu, me perdoe se vocês lembrarem de algo que esqueci. Fiquem à vontade para escrever nos comentários desse vídeo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho